Mas ela vive a debocha de meu amor Diz que meu dinheiro é pôr E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Mas eu vou largar do seu pé Antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dor E que pertence a qualquer homem Mas se vejo ela com outro O ciúme me consome Por ela te dou amor E teus carinho eu não mereço Daria tudo de mim Pra ter o corpinho dela A cela me desce a chance De fazer amor com ela Mas ela vive a debocha de meu amor Diz que meu dinheiro é pôr E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela vive a debocha de meu amor Diz que meu dinheiro é pôr E não me dá maior valor E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Mas eu vou largar do seu pé Antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dor E que pertence a qualquer homem Mas se vê ela com outro O ciúme me consome Por ela te dou amor Mas teus carinho eu não mereço E não me dá maior valor Daria tudo de mim Pra ter o corpinho dela Pra ter o corpinho dela A cela me desce a chance De fazer amor com ela Mas ela vive a debocha de meu amor Diz que meu dinheiro é pôr E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela vive a debocha de meu amor Diz que meu dinheiro é pôr E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Eu tô estourado Eu tô estourado Eu tô estourado Avisa a mulherada Que fique do meu lado Eu tô estourado Eu tô estourado Avisa a mulherada Que fique do meu lado Portaú Que fique do meu lado Isso é bom demais Isso é bom demais Oh, rapazinha É a briga produção É sexta-feira Final de semana Já tão ligando Convidando pra sair Pego meu carro Vou com a mulherada Eu vou curtir Eu vou beber Até cair A farra tá boa Tô bebendo uísque Tá convidado A minha festa Vem pra cá A mulherada Tá bebendo à toa E a nossa festa Não tem hora Pra acabar Eu tô estourado Eu, eu tô estourado Avisa a mulherada Que fique do meu lado Eu tô estourado Eu, eu tô estourado Avisa a mulherada Que fique do meu lado É sexta-feira Final de semana Já tão ligando Convidando pra sair Pego meu carro Vou com a mulherada Eu vou curtir Eu vou beber Até cair A farra tá boa Tô bebendo uísque Tá convidado A minha festa Vem pra cá A mulherada Tá bebendo à toa E a nossa festa Não tem hora Pra acabar Eu tô estourado Eu, eu tô estourado Avisa a mulherada Que fique do meu lado Eu tô estourado Eu, eu tô estourado Avisa a mulherada Que fique do meu lado Eu tô estourado Eu, eu tô estourado Avisa a mulherada Que fique do meu lado Tô estourado Eu, eu tô estourado Avisa a mulherada Que fique do meu lado Portagem Jogos Ponteiro Meio Bocazac O rapazeada Do Piauí Meu velho Jogos Ponteiro Meio Bocazac Rebemão Eita meu amigo O bando e estoura Gravando tudo ao vivo Jornal da Manhã Curtindo com os amigos eu tô Tô de carrão eu tô De Landerrovo e tô Curtindo com os amigos eu tô Tô na balada, eu escolajo A mulherada vai bebendo uísque aqui comigo E no meu som de paredão Quando o grave bate estremece até o chão Tô de carrão eu tô De Landerrovo e tô Curtindo com os amigos eu tô Tô de carrão eu tô De Landerrovo e tô Curtindo com os amigos eu tô Eita meu patrão, isso é bom demais Aí o ponteiro play vai dar zague já Bora João Carlos Aê produções Tô de carrão eu tô De Landerrovo e tô Curtindo com os amigos eu tô Tô de carrão eu tô De Landerrovo e tô Curtindo com os amigos eu tô Tô na balada, eu escolajo A mulherada tá bebendo uísque aqui comigo E no meu som de paredão Quando o grave bate estremece até o chão Tô de carrão eu tô De Landerrovo e tô De Landerrovo e tô A mulherada tá bebendo uísque aqui comigo A mulherada tá bebendo uísque aqui comigo E no meu som de paredão Quando o grave bate estremece até o chão Tô de carrão eu tô De Landerrovo e tô Curtindo com os amigos eu tô Curtindo com os amigos eu tô Tô de carrão eu tô De Landerrovo e tô Curtindo com os amigos eu tô Rapaziada de Portugal meu irmão Vem descendo e trazendo essa boiada Oita meu amigo miúda A gente mostrou o playboy da Zaquejá Oh rapaziada Aí o monteiro falando de amor meu velho Oh meu compadre sonheirá Portal de lugar que é sucesso A mulher da minha vida me trocou por outro A mulher da minha vida me fez sofrer demais Ela não tem pena desse homem sensato Ela não tem pena desse homem sensato Ela não tem pena desse homem sensato Dos seus momentos fracos me passou pra trás Mas foi embora Eu fiquei na solidão Ficou vazio doendo no peito Mas desse jeito não tem jeito não Ficou vazio doendo no peito Mas desse jeito não tem jeito não Ficou paz Ficou vazio doendo no peito A mulher da minha vida me trocou por outro A mulher da minha vida A mulher da minha vida me fez sofrer demais Ficou vazio doendo no peito Ela não tem pena doendo no peito Ela não tem pena desse homem sensato Eu fiquei na solidão Eu fiquei na solidão Ficou vazio doendo no peito Mas desse jeito não tem jeito não Ficou vazio doendo no peito Mas desse jeito não tem jeito não Ficou vazio doendo no peito Você é bom demais, minha irmã Vem descendo e trazendo a boiada Mas desse jeito não tem jeito nem sensato Mas vou embora, vou embora Eu fiquei na solidão Ficou vazio doendo no peito Mas desse jeito não tem jeito não Vou embora, vou embora Eu fiquei na solidão Ficou vazio doendo no peito Mas desse jeito não tem jeito não Ficou vazio doendo no peito Mas desse jeito não tem jeito não O que é mais sucesso, meu irmão? Aí o ponteiro, o playboy da Zaque Real Apaixonando os corações Quando a praia esquecer do mar E o mar desistir das ondas As ondas vão se acalmar E os poucos vão deixar a prancha Nesse dia eu vou te esquecer Quando a prancha lhe esquecer dos pés E os pés não deixarem pegadas Pegadas não serão vestígios De alguém que cruze nossa estrada Nesse dia eu vou te esquecer Quero ouvir toda a rapaziada assim comigo lá Tá duvidando, é, cuidado Que eu esqueço e você cai de um cavalo Tá se achando, é, aproveita Que o dia eu te esqueço na gaveta Que o dia eu te esqueço na gaveta Quando a lua esquece do sol E o sol não deixa-se pra sombra A sombra deixa o coqueiro Bem onde a rede balança Nesse dia eu vou te esquecer Isso é pra apaixonar Quando a rede esquecer da bola A bola que o goleiro não alcança No grito esquecer do gol Vou parar bem na garganta Nesse dia eu vou te esquecer Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando, é, cuidado Que eu te esqueço e você cai de um cavalo Tá se achando, é, aproveita Que o dia eu te esqueço e você cai de um cavalo Portal de lugar E o cara é um cavalo E o cara é um cavalo Mas ponteiro playboy da zaca já Só falando de amor pra rapaziada Novos pagãos lie snapshot E o cara é um cavalo E a outra é uma carga E o cara é um cavalo E a acorda E o cara é um cavalo E a welcomed Abertura Não sei porque você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque mudou Você não me convenceu E aquela história em que você falou Que não me ama, pede por favor Tá tão difícil E acabou Se for eu então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar outra vez Se for eu então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar outra vez Portal de rocares e sucesso Vem descendo em classeira boiá Vamos, meu amigo Júnior Bala Vamos, rapaziada Não sei porque você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Por que mudou? Você não me convenceu E aquela história que você falou Que não me ama, pede por favor Tá tão difícil acreditar que acabou Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Eita rapaziada Papai me diga como vai mamãe querida E aquela casa que fui nascido e criado Foi lá papai que aprendi a ser bom raqueiro Corri no campo e a boiá chamando gato Foi lá papai que aprendi a ser bom raqueiro Corri no campo e a boiá chamando gato Papai me diga como vai nossa fazenda Os meus irmãos, meus colegas, camaradas O meu carro, meu velho carro de boiá chamando gato E o curral onde eu prendi a boiada Mas o meu carro alto, meu velho carro de boiá chamando gato E o curral onde eu prendi a boiada Bota de couro, sela, peito, cortadeira Meu jibom, minhas perneiras, eu de bronze, peitoral Meu guarda-peito, meu cachorro perdigueiro Me esperando na porteira, no curral Meu guarda-peito, meu cachorro perdigueiro Me esperando na porteira, no curral Papai me lembro das noites de luarada Das vaquejadas que você me levava Foi lá papai que aprendi, se cancionei Cantando as lindas canções que você cantar Foi lá papai que aprendi, se cancionei Cantando as lindas canções que você cantar Hoje distante do meu pedaço de chão Meu coração me pedindo pra voltar Pra minha gente que está me esperando E o povão ansioso pra dançar Rapaziada de Portugal, meu irmão Isso é meu parque de vaquejada Isso é meu parque de vaquejada, sem tomar Eita! Dia 5 de abril São 10 mil reais de prende Portal de Cucar que é sucesso Quando bate o verão, na beira da prece Vem muita gente Vem logo chegando a se bronzear naquele soque Mas quando a chuva cair, é noite de maio Quando é São João Se reúne a moçada, faz uma lavada e cai no forro Se reúne a moçada, faz uma lavada e cai no forro Vem, vem, vem cair no forro Vem, vem comigo parriar Vem, vem dançar a noite, tiro o forro Só acaba quando o sol raiar Vem, vem, vem cair no forro Porra só acaba quando o sol raiar Só acaba quando o sol raiar Quando bate verão na beira da pressa e vem muita gente Vem lá nos chegando a se bronzear naquele sol quente Mas quando a chuva cai é noite de maio, quando é São João Se reúne a moçada faz uma lavada e cai no forrozão Se reúne a moçada faz uma lavada e cai no forrozão Vem, 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 cair no forro, vem, vim comigo para arrear Vem, vem dançar na noite inteiro o forro só acaba quando o sol raiar Vem, 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 cair no forro, vem, vem comigo para arrear Vem, vem dançar na noite inteiro o forro só acaba quando o sol raiar Rai, ai, quando o sol raiar, não só raiar Corra só acaba quando o sol raiar Você é meu amigo Léo Bala, meu irmão, a Farol FM Eita, trocando aí o ponteiro, meu irmão